Brasil, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha o que eu estou trazendo aqui para o canal hoje. Já há dias querendo fazer esse laço. Gente, eu fiz esse aqui no vídeo com vocês. Fala aqui para a gente o que vocês acharam desse laço, porque eu apaixonei. Olha para o colorido. A ideia aqui é você usar sobras de fita para fazer esse laço, porque esses são pedacinhos com 10 centímetros. As pontas coloridas, o vídeo eu faço completo. Até essas pontas eu faço com você, tá? Eu faço esse vermelho aqui. Então, aqui dá para trabalhar sobras de fita. Tati, eu tenho vários pedacinhos coloridos. Então, taca o dedo aí, minha filha. Vai cortar a fita, vai, sei lá, e vem aprender aqui comigo fazer esse laço. Aqui é o Amora. Eu passo todas as medidas e todo o passo a passo. Esses biscoitos são do armário de Dona Maria. Lá, tem todo o material para laço, gente. Esses biscoitos vêm com os minhos para fazer as pontinhas, o clipe ré, enfim. Vem de material para laço. Todas essas fitas são das Fitas. Aqui, lá também vende. Lá, fita de gorgurão da Sanding, 10 metros, da número 9, 990. Super promoção. Todo o material para laço que você precisa, você encontra lá. O link está na descrição, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Capricha no like aí, Brasil. Deixa muito like. Esquece de se inscrever aqui, tá bom? E deixa aquele sininho sempre ativado para ser notificado quando está te postar as novidades aqui no canal, gente. Eu apaixonei. Então, conta aqui para mim qual o seu preferido, colorido ou vermelho e branco. Tá bom, meus amores? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vamos para as medidas e o passo a passo de hoje. Gente, no nosso laço Amora, 4, 4, fita de número 9, 32 centímetros. Ok? Aqui é para o amor. Vamos lá. Para as pontas, deixa eu começar pelas pontas. Eu coloquei 4 pontas, certo? Você não precisa colocar 4, 2, 3. Então, eu vou usar 4 de 10 centímetros. 10, 10 e meio, 4, certo? Aqui é para as pontas. Deixa eu colocar ele junto com a moda. Agora, tá vendo essa fitinha aqui? Essa de baixo, essa rosa e essa rosa. Duas, tá? Aqui são 10 centímetros. 2 de 10, beleza? Separa aqui. Agora, aqui, ó, esse colorido são 4, mais 4, 8 pedaços, beleza? Aqui eu usei 2 azuis, 2 rosas, 2 amarelos e 2 verdes. Fiz colorido. Então, aí você vai usar 8 de 10 centímetros e meio. Deixa eu colocar aqui. 8. Na metade do 11. 10 e meio. Agora, gente, eu não vou fazer colorido. Eu vou usar duas cores. Então, vai ser 4 vermelho e 4 branca. 8. Se você for usar 4 cores, são 2 de cada. 2 de cada cor para dar 8. Beleza? Só para explicar isso aí para vocês. Então, gente, eu vou fazer uma mora com vocês por conta das iniciantes. Ontem, na live, elas pedindo para... Que não conseguem fazer. Enfim, deixa eu pegar esse alfinetezinho aqui. E aí, eu vou fazer um pouco rápido, mas a gente faz para dar continuidade. Acho o meio. Aqui é o meio. Faz o Uzinho, que é bem prático para prender. Aí, eu venho com a mão direita sobre a esquerda. Então, eu vou achar a metade dessa fita aqui, ó. Como que a gente acha? Fazendo isso aqui, ó. Marquei. Já sei onde é a metade. Eu venho com a pontinha. Ponho aqui. Feito isso. Isso aqui só para facilitar para quem é iniciante. Eu vou achar a metade aqui, ó. Você vai achar a metade da fita. Ó, metade. Põe o alfinete. Tranquilo. Nessa mesma posição, você faz isso, ó. Colocou aqui dentro. Subiu. Pronto. Alfinete com alfinete. Agora, você arruma tudo. Alfinete com alfinete. Certo. Organizei. Tá vendo? E aí, a gente faz o alinhado. Você organiza antes de alinhado. Vai para ficar bem feito, bem bonitinho. Deixa eu pegar aqui minha agulha. E nós vamos dar oito pontos. A partir daqui fora. Ó, antes da fita vermelha. Um pouco, mais ou menos meio centímetro. Eu prendo a ponta. Dois. Tá vendo? Três. Quatro. O quarto ponto eu já chego próximo ao alfinete do meio. Gente, não tem erro fazer esse laço aqui, não. Aí eu venho. Cinco. Seis. O sete eu prendo essa ponta. E o oitavo aqui fora. Já bati a mão no tripé. Ontem na live quase que eu derrubo. Ó. Arruma. Puxa. Puxou aqui, ó. E aí, aperta bem, puxa bem. Eu vou com a agulha novamente para lá, para o outro lado. E para firmar aqui essa costura. Puxei. Vou dar meu arremate aqui. Então, é bem, bem simples, gente. Fazer o laço amora. Não tem segredos, não. Então, só é prestar atenção e praticar. Quanto mais a gente faz, mais craque a gente fica. Gente, eu vou unir aqui. Bora lá. Eu vou unir com cola quente, tá? Vou deixar ela lá colando. E a gente vai fazer outro laço. Bora lá, gente. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos unir. Você vai usar as cores que você quer. E vai unir conforme você queira. Ou azul com rosa. Amarelinho, enfim. Você faz isso em todas. Monta as quatro partes. Já adiantei ali, tá? Você adianta ela. Aqui a parte de dez centímetros. Aqui são as de dez e meio. Ok? Então, você vai pegar uma daquela de dez centímetros. Vou fazer assim. Isso aqui só pra facilitar. Você vai pegar um trem e um desastre do mundo. Vou fazer isso aqui. Você pode prender ou pode pôr o alfinete. Mas eu vou fazer assim pra mim ficar melhor. Você precisa achar o meio aqui, tá? Vou achar o meio assim. Pode pôr o alfinete aqui também. Eu já tenho o meu meio aqui. Aí eu vou pegar duas partes dessa. Sobrepor assim, ó. Quando você fizer isso, gente, certifica pra ver se as duas estão do mesmo tamanho. Se tiver alguma sobrinha, vocês fazem isso. Não cola elas duas não, tá? Elas precisam ficar soltas. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou achar o meio delas duas juntas. Tá? Eu vou colocar cor com cor, tá, gente? Se você usar cores diferentes. Do jeito que você fizer um... Misericó. Olha aí, gente. Do jeito que vocês fizeram um lado, tem que fazer o outro pra ficarem iguais, tá? Vamos achar o meio. Bem bonitinho aqui. Como teve a cola no meio, né? Fica meio durinho. E aí você acha o meio e o alfinete aqui. Pronto. Só isso. O outro vai fazer a mesma coisa. Agora, o alfinete tá no meio e eu tenho esse meio aqui. Então, eu vou colocar meio com meio, certo? Meio com meio. Beleza? Dá pra ver, não dá? Meio da fitinha de cima, eu vou prender. Agora, gente, é bem prático. Eu pego a primeira parte e eu faço isso, ó. Chegando aqui, ó. Você faz isso aqui. Tá vendo? Fez isso aqui na pontinha, bem certinho. Você dobra para cima. Prendeu. Eu comecei com esquerda, agora com direita. A mesma coisa. Ó. Você traz pra aqui. Traz pra aqui. E agora sobe. Prende tudo. Agora, novamente, com o lado de cá. Desceu. Agora sobe. Deixa bem organizadinho. A mesma coisa o outro lado. Desceu. E põe aqui. Dá pra você fazer com qualquer cor. Ó, gente, como é bonitinho. Bem bonitinho. Vamos fazer novamente. É o mesmo processo. Observa se as pontinhas estão todas iguais. Você vem, acha o meio. Deixa eu pegar o alfinete aqui. Você acha o meio aqui. Não sei se vai entrar aqui, não. Aí, pega a fitinha de 10. Minhas pontas e acha o meio. Pronto. Coloquei aqui. O vermelho ficou desse lado. Do meu lado esquerdo. Então, você sobre... Você põe aqui, ó. No meio. O alfinete tá meio torto. Põe no meio. Prende. E a gente faz o mesmo processo. Ó. Desce. Sobe. Essa fita, quando a gente dobra, ela vai acompanhando a de baixo. Faz isso. Sobe. Bem simples. Faz isso. Sobe. Eu fiz essa com duas cores, que eu quero usar um biscuit ali, tá, gente? Pronto. Os dois lados iguais, tá vendo? Ele vai ficar assim. E a gente vai fazer o alinhavo. Também é simples. Porém, tem que prestar atenção. Deixa eu cortar essa ponta aqui pra pegar tudo, tá? Vamos lá. Se organiza aqui, ó. Tudo bonitinho. Tem que pegar tudo aqui, gente. De cima para baixo. Um. São seis. Dois. Três. Olha atrás se pegou. Quatro. Cinco. E o sexto aqui é a mesma coisa. Organiza tudo. E prende tudo. Puxa. Puxei aqui, ó. Vou colocar a agulha novamente. Puxa aqui. Vamos arrematar. E o outro lado é a mesma coisa. Puxa aí, ó. Ó, gente. Como que fica muito lindo. Eu vou fazer a outra alinhava aqui. Bora lá. Mesmo processo. Organiza tudo aqui, ó. A gente, a pessoa precisa ir fazer a unha desesperadamente. O negócio aqui tá feio, viu? Um. Dois. Três. Olhando atrás. Deixa eu tirar esse alfinete aqui. Quatro. Ficou alguma coisa lá embaixo. Dá uma olhadinha, tá? Se a fita desceu. Seis. Eu dei esse excesso aqui. Essa ponta aqui fica. E a mesma coisa. Um pouco duro, mas a gente consegue. Um pouco duro, mas a gente consegue. Pronto. Pronto. Agora nós vamos unir com cola quente, tá? Eu vou colocar uma cola aqui. Aí eu vou esperar secar. E eu volto pra gente fazer as pontas e montar. Pronto, gente. Quatro pontas. Quatro pedaços de fita. Você pode fazer isso com duas, com três, tá? Eu deixo mais ou menos um centímetro de uma para a outra. Eu vou destacar mais a branca. Eu vou deixar em cima porque o Amora tem mais vermelho. E aí você faz isso aqui, ó. Organiza elas. Oito pontos. Prontos. Puxa. Acho que eu vou tirar um pouco dessa fita aqui, ó. Pra não ficar muito sobrando. Cuidado na hora de cortar, porque do alinhavo, pra não cortar a linha. E aqui também tem que ter cuidado pra não cortar a linha. Senão tem que fazer de novo alinhavo. E aí a gente puxa aqui, ó. Não vou apertar muito. Só um pouco. Deixar muito firme, não. Fazer mais uma. E aí a gente monta o laço. E depois eu corto as pontas, tá? Vamos lá. O Amora tá aqui. Um pouquinho de cola. Deixa eu colocar ele aqui dentro. Muito lindo, gente. O vermelho com o branco. Muito lindo. Se não bater no tripé, né, Tati Lima? Misericórdia. Ontem na live a gente rindo sobre isso. Ai, meu Deus. Misericórdia. Ó, aqui atrás, passa só um pouquinho do meio. Eu já explico sempre isso a vocês, mas tem que estar sempre falando. Que tem as novatas, as iniciantes. Aqui é só, bro. Pronto. Prendeu. Olha que lindo que já está ficando, Brasil. Vamos fazer logo o acabamento? Deixa eu pegar aqui. Uma fitinha vermelha. Vamos lá. Um pouco de cola aqui, ó. No meio do bico de pato. Ponho aqui. Vou usar a branca mesmo. Achei mais rápido do que a vermelha. E a gente puxa, organiza a gente o laço. Tá vendo? Pra lateral ele fica bem arrumadinho, bem lindo. A gente precisa de resultado de laço bonito, né, Brasil? Ele merece laço feio, não. Torto, troncho. Aí depois a cliente não gosta. E aí o bicho pega. Aí não vende. Porque se não agradar o cliente, não adianta. Não adianta você achar bonito os clientes, não gostar. Adianta. Porque tem que gostar é cliente. Tem que vender. Se só você gostar, não adianta. Porque aí você não vende. E aí agora a gente vai cortar as pontas. Então. Eu vou cortar assim a escadinha, tá? Vamos tentar, né? Por isso que eu deixo ela um pouco mais longa. Eu faço assim, ó gente. Como se fosse fazer uma voltinha. Mais uma curvinha aqui no meio. E desço. E a de cima eu faço menor. Peraí. Eu tenho que tentar fazer no máximo parecida. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Gente, tem gente que tem molde. E eu não tenho molde. E o molde é eu mesmo. Bora lá. Deixa eu colocar um pouco aqui em cima. Pra mim ver. Eu não tenho o negócio a mão livre mesmo. Aqui ó. Eu vou ver a cores Brasil. Deu uma cavadinha aqui, ó. Subo e faço isso. Deixa eu ver aqui. Aí eu faço isso. Tá vendo? O que é que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu organizar a ponta aqui. Eu vou colar aqui, ó. Vou prender ela aqui embaixo. Já pra ela ficar assim. Essa escadinha, tá? Aí se eu achar que essa de cima tá um pouco... Precisa cortar mais. A gente corta. E é isso aí, gente. E aí eu venho com isqueiro. Com toda a cautela. Ajeitando essas pontas aqui, ó. Tem que ter cuidado aqui. O vento não... Tá vendo? E aí... O que é que eu vou fazer? Vou pegar o meu biscuit. Vou decorar minhas pontas. Se eu precisar aqui, gente. Se eu não estiver achando que ela tá boa, eu corto mais. Mas aqui pra mim tá boa. Eu só vou dar só mais uma selada direitinho aqui. E aí eu vou voltando com o resultado pra vocês verem. Pronto, gente. Usei. Usei essa hoje. Pra colar o biscuit. Esses minis apliques. E essa florzinha. T6000. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Já tá bem... Bem... Natalino, né? Beijo, meus amores. Até a próxima.